Você acredita que eu não sabia disso? Acredito que eu também não sabia. Pois é. Eu creio que foi por isso que Samuel escolheu este lugar pra coração. Por causa da representação que ele tem. Hum, explica. Vai, deixa, vai, deixa. Sabe aquele monumento que tem ali no monte? Aham. É o monumento de Josué. Verdade? Sim. Ele ergueu esse monumento pra que se lembrasse perpetuamente de quando Deus abriu o Rio Jordão. E eles atravessaram pra conquistarem a terra prometida. Isso mesmo. Ai, que lindo. E como foi aqui que eles ergueram um monumento que simbolizava um grande ponto de virada pro povo de Israel. Samuel escolheu aqui pra que esse lugar testemunhasse uma outra virada. Que Israel agora tem um rei. Aliás, sempre teve um rei, Deus. Mas agora tem um homem rei. Pelo menos é essa a minha conclusão do porquê esse lugar foi o escolhido. Hum, faz todo sentido. E quem te contou sobre esse monumento? O Esbossete. Acredita? E como esse menino sabia disso? Vai saber do jeito que ele gosta de ficar se enfiando em tudo, menos no trabalho da própria família, ele deve ter perguntado pra algum levita. Provavelmente o Abiatar. Esbossete é muito inteligente. É sim, Saul. Muito inteligente. Pode até ser. Mas de que adianta se ele não usa isso pra coisas úteis? Você é muito implicante, isso sim. Não é? Eu não sei por que o Esbossete saiu tão diferente de todo mundo. O que é? Saul, o Esbossete é diferente. Ele é o que mais parece com você, é o que mais tem seu jeito. Você está louca. Amor cego de mãe. Sim, todo mundo concorda. E ele fica tão feliz quando diz isso pra ele. Verdade? Hum, hum. Saul, ele te admira tanto que quando alguém diz que ele parece em qualquer coisa com você, ele fica tão feliz. Você devia dar mais atenção pra ele. Bom dia. Bom dia, Johnny. O senhor não está pronto ainda? Voltamos com esse apelido. Pois é. Aparentemente ele anda permitindo. Por enquanto. Uma pena. Todo mundo gostava tanto de chamar ele assim. Claro, antes dele ficar chato, né? É verdade. O que será que mudou? Ah, deve ter sido a Maia que deu um jeito nele. Eu? Estou aqui. Querem parar de falar como se eu não estivesse? Filho, pega a coroa. Não, não precisa. Não? Não, todo mundo sabe quem eu sou. De acordo. Eu não sei por que eu perco meu tempo querendo ajudar vocês. O que você veio fazer aqui mesmo? Apressar as belezinhas. Porque daqui a pouco a gente vai chegar atrasado na convocação. Então pare de falar e ande logo. Vai acabar nos atrasando. Mas eu... Ai... Como são chatos. Quem merece? Por quê? Por quê? Por quê? Obrigado.